Sou da terra, dos sítios arqueológicos, Muita história, um legado, da América rupestre. Capivara, belas serras, Miede, Guidor, Floriano, cais do porto flutuante, farol com quibes e espirras, Princesa do sul, liame de dois irmãos, Teresina, cajuína, cristalina, querubina, uma menina, No encontro dos rios, saudade eterna, materna, Verde no sol do Equador, vários sabores, vivas cores, Grandes batalhas de Nipabu, Babassu, Manga, Pequi e Caju, O sol da carne, mel e castanha, Piri, Piri, Cachoeira do Urubu, que coisa linda, O delta do nosso Parnaíba e os poços Violeta A flor do cerrado, boa esperança, e a nossa primeira capital, Da fé, vitória, rosário, mimbó e cariri, Queimada nova, resistência original, Gente sabida, povo passado na casca do alho, Bora embora, na boca da noite, bem ali, no Piauí, 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 P